Para ministros da SDI1, se bancário transferido de agência ficar mais de dois anos fora do local de trabalho de origem, ele não tem direito ao adicional de transferência garantido por lei. A decisão teve como base o caso de um bancário do Banco do Brasil, que trabalhou na empresa por 24 anos. Neste período, ele foi transferido de agências várias vezes, sendo que na última permaneceu por mais de dois anos. Por isso, deixou de receber o adicional de transferência. Insatisfeito, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho no Paraná, que foi favorável ao trabalhador. Mas o Banco do Brasil recorreu ao TST, alegando que o adicional de transferência só pode ser pago para transferências provisórias e não permanentes. Para a relatora do caso, ministra Maria de Assis Kalsin ficou claro que a última transferência do bancário foi longo o suficiente para ele não ter direito ao adicional pretendido. Já os ministros Maria Cristina Peduzzi e Aloysio Corrêa da Veiga divergiram da relatora.